O Palácio Tiradentes, no centro do Rio, recebe mais uma apresentação do Festival de Arpa. No palco, um dos músicos mais consagrados da Europa. O som, que sai do instrumento tocado pelo belga Jacques Vandelvede, encanto o público. Jacques toca arpa desde a infância. Participa de concertos e festivais na Europa e mundo afora. Ele define o instrumento como mágico. O instrumento é muito mágico. É uma orquestra. Vive também dando aulas para crianças, adultos e idosos. Diz que tocar no Rio é um privilégio. Essa é a 17ª edição do Rio Arpa Festival. As apresentações acontecem no município e em outras cidades do estado. Até o dia 1º de agosto, o som do instrumento, considerado o mais antigo do mundo, vai continuar encantando e até mudando vidas. Eu acho que o festival popularizou a arpa, democratizou o acesso à cultura. Todos os nossos conceitos são gratuitos. A integração que a gente está fazendo com as orquestras de inclusão social desenvolvida nas comunidades. Nós já apresentamos e abrimos com a orquestra da Maré. Já tivemos do Pavão Pavãozinho. Já tivemos da Rocinha. O nosso Rio Arpa Festival é o maior festival de arpas do mundo, o que nos deixou muito mais gratificados e, ao mesmo tempo, com muita responsabilidade. E eles dizem por quê? Porque os festivais do mundo inteiro têm quatro, cinco dias, no máximo seis dias. E fazem três, quatro concertos por dia. E o nosso Música no Museu, que faz parte do Música no Museu, o Festival de Arpas, ele está fazendo 31 dias. Música no Museu, que faz parte do Música no Museu, que faz parte do Música no Museu. Legenda Adriana Zanotto